Oi, oi, gente. Então, a gente dá comida para o céu e para a terra para esconder algum problema na justiça, para esconder alguém de inimigo, para que nem de dia e nem de noite a pessoa possa ser encontrada. Então, num prato virgem se dá um ovinho, um orobô para o céu, um ovinho, um orobô para a terra. Duas pombas são passadas no corpo da pessoa e são soltas, uma para o céu, outra para a terra. O prato deve ficar coberto com a peneira de palha de um dia para o outro, passar um dia e uma noite. E depois, o ovinho, o orobô, ele é ralado, vai virar o pó que a pessoa vai usar para se esconder daquele determinado problema. E eu canto nesse ebó para os orixás relacionados ao céu e os orixás relacionados à terra.